E o que são marcas descritivas? São marcas que realmente descrevem a tua atividade. Por exemplo, Escola de Inglês Agnaldo. Escola de Inglês Agnaldo, a marca é Agnaldo, mas muita gente tenta registrar tudo. Escola de Inglês Agnaldo. Não consegue o registro, ou até conseguiria, mas vai estar lá na marca composta uma descrição. Padaria é melhor pão. É uma marca de característica propaganda. Possivelmente você não vai conseguir o registro. Mas se você conseguir, como forma mista, com os elementos segurativos, qualquer padaria poderá usar esse termo também. Ele pode dizer, a minha padaria é a padaria que tem o melhor pão. E você não vai ter uma exclusividade total desse elemento nominativo. Você está vendo o Minuto da Marca? Ao lado aqui você encontra mais vídeos para aprofundar o teu conhecimento. Se inscreve aqui no meu canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.